Ela sabe o jeito de agradar Um sorriso brincando no olhar Me fascina com seu jeito de ser Ela é tudo, enfim, que eu preciso ter Ele passa e o tempo faz parar Quando fala, é música no ar Me conquista querendo ou não querer Ele é tudo, enfim, que eu preciso ter Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte azul No fundo da lua tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo do olhar Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao coração Ela sabe que brinca nos meus sonhos Ele sabe que brinca nos meus sonhos Ele sabe que estou em suas mãos Ele é tudo o que faz muito bem E tem muito bem ao meu coração Quando bater na porta, deixa entrar Pra te ganhar de norte azul Pra te ganhar de norte azul No mundo da lua tudo vai ficar Descobrir o amor é azul Quando a gente gosta, o amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios pra contar Mas você divide na metade um desejo do olhar Quando a gente gosta, o amor é um caso sério Quando a gente gosta, vale a pena qualquer coisa Vale tudo num cantinho pra ficar Um sorriso pra te convencer Na luz do luar Ele é tudo o que faz bem ao meu coração Ela é tudo o que faz bem ao meu coração Que eu preciso Teu Tchau, Galeite Fugelo, papai do novo Obrigado Obrigada Deus abençoe roupa nova, coisa linda Pra mim é um prazer enorme estar aqui com vocês Obrigada, obrigada Um aplauso de gente Pode aplaudir, tudo Olha só